Quem é João Batista? Foi o precursor do Messias, que veio para preparar o caminho para o surgimento de Cristo. Era uma pessoa simples e pobre, muito semelhante às pessoas da comunidade dos Essênios, perto de Cunhã. E esta simplicidade, esta pobreza de João Batista, acabou se tornando um poderoso apelo diante das pessoas públicas da época, que se caracterizavam pela riqueza, pela pompa e pelo comportamento orgulhoso, muito diferente de João Batista. João Batista era de personalidade forte. Assim como Elias, João Batista era duro, direto nas palavras. Isso é demonstrado pela expressão, por exemplo, raça de víboras, que aparece no versículo 7. Somente uma pessoa corajosa, destemida e livre das características que ele acusa, pode fazer esta acusação. João Batista sabia exatamente qual era seu papel. Ele escreve, ou ele diz, aquele que vem depois de mim, é melhor do que eu. São as suas palavras. João Batista não se deixou iludir pelo nobre papel que cumpriu. Ele tinha uma noção clara de sua responsabilidade e a cumpriu com total dignidade. Os versículos 13 a 17 falam do batismo de Jesus. Eu chamo sua atenção para três informações. A primeira é que o batismo de Jesus não significa que ele era pecador e precisava se arrepender. Não. O batismo de Jesus foi uma maneira dele demonstrar que cumpria o que deveria ser feito. Um segundo aspecto muito importante sobre este tema é o significado da palavra batizar. Significa submergir. E era uma palavra utilizada para imersão de um tecido em tintura e também se referia ao ato de submergir um recipiente para enchê-lo com água. Isso significa, amigos, que o verdadeiro batismo é aquele no qual a pessoa é completamente submergida na água. Todo o seu corpo tem que entrar na água. Uma terceira informação é esta. O batismo precisa ser praticado numa idade em que tenhamos consciência do que estamos fazendo. Porque o batismo tem um profundo significado espiritual que não pode ser compreendido pelas crianças. E você? Já foi batizado por imersão? Assim como Jesus, nós temos que ser batizados. Em nosso caso, o batismo é uma demonstração pública, uma demonstração consciente de que estamos nascendo para uma nova vida. Que o Senhor abençoe você na leitura da palavra e no dia de hoje.